Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caralho Parabéns do céu, conseguiu chamar atenção, obrigado Alguem... Fugou a granada na gente Foi o Marcel retardado Eu vi você jogando carro Olha o carro arrombado Eu cu Barulho de carro mesmo Olha o carro aqui, carro aqui Aonde? A esquerda Matei dois, não sei onde está o outro Ah, matei três Caralho, que cagada velho